Então, por nós queremos aprender habilidades de computação sofisticadas Nós temos que ingressar no que seria o estudo dos interpretadores de linhas de comando Essas interfaces que ao invés de GUI, pode chamar CLI Elas também são chamadas de shell E muitas vezes a opção, por exemplo Aqui no que teve, a gente tem uma GUI desenvolvida para ele Mas o usuário mais avançado pode usar a interface shell, a interface de linhas de comando O que são essas interfaces shell? Basicamente são aplicativos Então você pode identificá-los como aplicativos especializados a aceitarem comandos Então, aqui está faltando o M Mas, por exemplo, o Windows tem um shell que chama cmd.exe O Linux tem vários shells, por isso que eu estou dizendo que tem vários Pode ir aqui no URL Mas a gente vai assumir o bash, que é um deles E esses, o cmd.exe do Windows, o Linux Eles podem ser vistos como essa aplicação especial Que fica no topo de um sistema operacional E aí a gente basicamente tem, por exemplo, nesses casos aqui no Windows Tem aquela interface que fica um cursor piscando Indicando que está aceitando comandos E fazendo o resgate daquela situação Em que eu me encontrava, expliquei De pensar que aquilo era um disquete com defeito Porque eu não via nada acontecer E basicamente o que o computador estava me dizendo através desse aplicativo É que ele estava ali esperando o comando Então aqui a gente vai enfatizar um pouco mais o Windows vs Linux Já que o sistema operacional do Mac Ele é baseado no Unix Então ele tem bastante similaridades com o que a gente estaria vendo para o Linux E vale também ressaltar que devido a essa evolução do Windows a partir do DOS Às vezes também se chama esses CLIs de prompt Ou DOS prompt Apesar de não ser a melhor das nomenclaturas Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura